Considere as funções R em R, F, né? Considere a função F de R em R e G de R em R. Marcau, eu nunca entendi o que é R, exceta R. Isso aí é o diário. Não. O cara já quer levar para a loja. O cara já quer levar para a loja. Isso daí é domínio e contradomínio. Domínio são os valores de X e contradomínio são todos os valores que o Y pode assumir. É os reais com os reais. Beleza, então são duas funções. Mas agora, dentro do contexto, a gente vai entender quem é a função F e quem é a função G. Não é isso, né? Exatamente. Então vamos lá. Dadas as funções. Dadas por F de X igual a AX ao quadrado mais BX mais 12. E G de X igual a X mais 8. Aí fica aquela pergunta no aluno, né, Marcão? Quem é a F e quem é a G? Fala aí. Vamos lá, pessoal. Marca aí, Renato. Vamos lá. F de X. Só marca o F de X para o cara se ligar. F de X. Não, 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 não. Marca aí só. Só marca aí. F de X e G de X. F de X, né, tem como base uma equação do segundo grau. Então uma coisa puxa a outra. Se tem uma equação do segundo grau, é uma função do segundo grau. Então F de X é uma função do segundo grau. Beleza? Vou botar aqui em cima o segundo grau. Isso aí. E G de X, ela tem como base uma equação do primeiro grau. Se ela tem como base uma equação do primeiro grau, então ela é uma função do primeiro grau. Então eu vou botar aqui, bonitinho, tá legal? Para deixar anotadinho aí para você, você também faça isso. É isso aí. E quando você vai fazendo as marcações e anotando, já tem que estar com tudo na cabeça. Função do segundo grau, qual é o gráfico? É uma parábola. Função do primeiro grau, o gráfico é o quê, Renato? Uma reta que vai estar inclinada, tá legal? Exatamente. Inclinada, assim ou assim. Opa, vai lá. Sabe-se que os gráficos dessas funções interceptam, né? Vou marcar aqui, ó. O que significa isso? Se encontram, né? Nos pontos de abcissa. Ih, quem é abcissa, Marcão? Fala pra ele. X é o X. 2 e menos 2. Ah, então sempre que falar abcissa é X? Exatamente. É isso aí. Então a abcissa é o nomezinho de batismo do eixo X. E ordenada é o nomezinho de batismo do Y. Beleza. A soma dos coeficientes de A e B da função F é igual a... Então só marca lá a pergunta, né? A soma de A e B. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, gente? Primeiro passo, né, Renato? Quando ele fala interceptam, né? Significa que nesses pontos de interseção, essas funções são o quê, Renato? Igual a isto. Pode ver isso no gráfico. Eles até botaram o gráfico, ficou legal, ó. Aqui, ó. F de X igual a G de X. Nesse ponto, fica melhor, né? É, F de X igual a G de X. Igual a G de X. Tanto nesse, quanto nesse. Só que ele te dá os pontos da abcissa. Dá. É isso? Menos 2 e o quê? E 2. Então nesses pontos aqui, elas são o quê, Renato? Iguais. Elas são iguais. Quando o X é menos 2, a função X é igual a 2. Elas são iguais. Aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai substituir. Exatamente. A gente vai pegar esse valor de X e vai tacar na função e vai igualar as duas. Exatamente. Essa ideia é. Vamos lá. F de X igual a quanto? G de X. Quando o X é menos 2. Então vamos lá. Vamos lá. Quando o X for menos 2, aonde tem X eu coloco quanto, Renato? Menos 2. Então está aqui a função F de X. Vai ficar A vezes menos 2 ao quadrado mais B vezes menos 2 mais 12 mais 12 igual a G de X. X mais 8. G de X é X mais 8. Menos 2 mais 8. Porque eu estou substituindo esse. E aí a gente faz a pontinha. Vamos lá. Tranquilamente a gente vai fazer a continha. Não é isso, Renato? Quanto é menos 2 ao quadrado, galera? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo para ter essa interação. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece quando o expoente é par e o número é negativo? Menos 2 ao quadrado vai dar quanto? Manda aí. Quero ver, hein? Vamos lá, pessoal. Menos 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. 4. Já colocou aí. Maravilha. Vamos que vamos. Então, já caindo dentro aqui vai ficar 4 a menos 2b mais 12 igual a 6. 8 menos 2. E aí eu já tenho que falar de sexta-feira. Menos 2 com mais 2. Aí, Renato. Menos 2 com menos 2. Começa. Quem começa a sexta-feira? Fala para aí. Vamos lá, pessoal. Lembrei que a gente é meio doido. Se a gente para assim para falar, senão a gente vai esquecer. E era para ter falado na hora. Na hora, né? O convite, né? Então, pessoal, tirando aqui a brincadeira. Sexta-feira, justamente isso aqui, ó. Menos 2 com mais 8. Por incrível que pareça. Tem aluno que tem dificuldade e não é vergonha. Não é. Nem esqueceu. Isso engrandece. Porque tu vai buscar conhecimento e vai aprender mais. Vai dar um passo atrás para dar 5, né? Na frente. Então, pessoal, sexta-feira às 15 horas temos um encontro marcado. O que encontro é esse, Renato? É o Matemática Básica para Passar. O que é isso? Matemática Básica para Passar. Todos esses assuntos da base, né, Marcão? É o ensino fundamental. A gente vai relembrar com vocês. Relembrar a base. A gente vai aprender com vocês. Vamos dizer assim, é estranho. Ao vivo. É um curso mesmo. Aqui é um aulão. É fluido. Que as pessoas não entendem. Eu gosto de falar. Aqui nós estamos analisando edital e fazendo 10 questões. É um aulão de resolução de questões. Por mais que a gente dê dicas, é diferente. É diferente do que tem lá no nosso site. Tá legal? Exatamente. Aqui, e esse, nós vamos mostrar para vocês como é o método MPP usando a Matemática Básica, que é o terror. Com certeza, o cara, né, Marcão, está fazendo a questão e aí chega na hora, o que acontece? Ele para. Na hora da compra. Por quê? É aquela coisinha lá de trás que a tia teteca te ensinava e você ficava atacando um bolinho de papel. Sexta-feira. Exatamente. 15 horas. Vai ficar disponível quem não puder ver ao vivo. Vamos lá. Voltamos aqui à questão, Renato. Então, jogando letra de um lado, o número o quê? Para o outro. Então vai ficar 4A menos 2B igual a 6 menos 12. 4A menos 2B igual a menos 6. Eu vou deixar aqui um tempinho, só que eu vou anotar só essa parte aqui para poder apagar, beleza? É, para poder fazer o outro. Para poder fazer o outro. Então aqui vai ficar 4A menos 2B igual a menos 6. Então essa foi a primeira relação que encontramos aqui. Fui claro? Pessoal está entendendo? Agora a gente vai usar o outro ponto, não é isso? Quando o X é 2. Usamos o X igual a menos 2. Agora vamos usar o X igual a quanto? A 2. Aonde tem X a gente vai colocar quanto, Renato? 2. É a mesma coisa do anterior. 2 vai apagar 2. É a mesma coisa do anterior, só que onde tem X a gente vai botar 2 no lugar de menos 2. Está legal? E aí eu vou apagar aqui e depois você dá o seu pause, copia, tá? Olha para cá. Agora é a outra situação. Fizemos menos 2, agora é quanto? 2. Posso substituir? Com certeza. Eu até te pedi isso. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Deixa eu participar. Eu até pedi para você. Aí vai ficar aqui, ó. No F vai ficar A vezes 2 ao quadrado. Tudo bem? Mais B vezes 2, que é X, né? Mais 12. Igual Agora bota aqui, ó. Agora é mais G. X 2 mais 8. Show? Agora vai lá. Desenvolve aí. 2 ao quadrado. 4 A Né? Mais 2 B mais 12 igual a 10. Aí vai ficar 4 A mais 2 B igual a 10 menos 12. por quê? Veio somando, tava somando, veio diminuindo. Aí entra matemática básica pra passar. Vamos lá. 10 menos 2 é quanto, gente? Menos 2. 2. Aí já deixa esse cara aí pra gente montar o nosso sisteminha, né? Já coloca. Tá aqui. Bota aí do lado. Vai botar aqui embaixo? Ah, beleza. Uh, lindo. Já faz a continha, já ia. Já bota aí, Renato. 4 A Agora, você tem esses dois montos de sistema, ó. 4 A Menos 2 B Não, aqui é mais, tá? Ah, é mais. Aqui é mais. É mais. Perdão. Perdão. Menos 2 B igual a menos 6. Tá, pessoal? Aqui, ó, repetindo. É mais. Mais. Aqui foi o inimigo. É. Quando a gente começa com o método MPP, o inimigo, ele começa a agir aqui com a gente. É. Pessoal, faz parte. Você entendeu. Então, aqui, duas equações, né? O nome disso é sistema. Né? Exatamente. Né? Montamos aqui o quê? Um sistema. Um sistema. Aí, pessoal, a questão pede, né? Qual o métodozinho que ela tá pedindo aí pra gente? O método da adição. Da adição. A gente vai somar as duas equações e vai transformar numa só. Né? Pra não ter gritaria, vou fazer igual na escola. Bonitinho, Renato, ó. A reata. Olha lá. Soma. E a soma. 4 A mais 4 A. Mete branco aí, Renato. Vou botar aqui em cima, tá? Vai ficar 8 A. 8 A. Mais com menos. Puf, puf, ó. Puf, puf, dá zero. Isso é igual a menos 8. Menos 8. 8 tá multiplicando. Vai pra lá. Dividindo. Então, A é menos 8 dividido por 8. Então, A vale menos 1. Show. Só que a questão que é a soma de A e B. A gente tem o A. Se a gente tem o A, consequentemente, a gente tem o B, né, Renato? Exatamente. Como é que a gente vai achar o B? Substituindo em qualquer uma delas. Vamos na primeira? Vamos escolher na primeira. Então, a primeira é 4 A mais 2 B igual a menos 2. Qual o valor do A? Menos 1. Vai ficar 4. 4 vezes menos 1. Mais 2 B igual a menos 2. Vamos lá. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 2 B igual a menos 2. Tietê-teca. Letra de um lado, número o quê? Do outro. Menos 4 vai virar mais 4. Faz passo a passo aí pros carros. Menos 2 mais 4, né? 2B igual a 2. 2 tá multiplicando. Vai pra lá. Dividindo. B vale quanto? 1. Como ele quer A mais B e eles são opostos, vai dar quanto, Renato? 0. Essa é a resposta. Então, marcando aqui o V da vitória, gabarito. Se você quiser fazer, não confia. A mais B. A é menos 1. B é mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, não confia. Faz a conta, não é feio pelo contrário. Beleza, pessoal?